Não pule esse vídeo, assista com toda atenção porque isso aqui vai mudar a sua vida para sempre. Você já deve ter visto muitos traders de sucesso e seu estilo de vida incrível. Eu sei que você quer ter tudo isso também. Carros, casas, mulheres e muito, mas muito dinheiro sobrando no bolso. Aí você me pergunta, tá, isso é tudo muito ótimo, mas como eu posso ter esses mesmos resultados? Eu te respondo, opções binárias, meu amigo, opções binárias. Comprando o nosso curso eu vou fazer a mesma coisa que sua ex-namorada fazia, te iludir. Isso mesmo, vou te dar esperanças de como você alavancar o seu capital de 50 reais para 500 mil. Só operando uma hora por dia. Além disso, vou ficar enviando vídeos da minha conta com música de fundo e de como eu ganhei 5 mil reais com um único trade. Tudo bem que antes disso eu perdi 20 mil reais, mas não tem problema, com o dinheiro que eu vou lucrar com o curso já vai sobrar bastante. Vou te contar a fórmula da riqueza por apenas 600 reais. Somente isso, amigo, é apenas um investimento da sua parte. Você paga 600 reais pelo curso e eu ensino coisas básicas que você sozinho poderia pesquisar e aprender do YouTube. Eu também vou colocar um módulo a mais de inteligência emocional porque Trader que é Trader vai ter que estar bem preparado emocionalmente. Até porque com as minhas dicas você vai perder todo o seu dinheiro. RS, RS, RS. Já assistiu aquele filme, o Cassino, do Martin Scorsese que tem o Robert De Niro como principal? Então, a filosofia basicamente é a mesma. O Cassino sempre vence, a casa sempre ganha. E se algum desses traders de sucesso ficou chateado com o vídeo, pois você faz milhões somente com opções binárias, né? Me pague um almoço, já que você é tão bem sucedido assim. Somente isso, pessoal. Até a próxima e beijos. Tchau, tchau, tchau.